Olha, aqui na Company Car, meu amigo, você vai encontrar muitas oportunidades. Vem aqui falar com o Léo. Ele separou um carro, gente, que é muito difícil de encontrar. O que é isso, hein, Léo? É o QQ, Bortoni. Cherry QQ 2018, pessoal, com apenas 35 mil quilômetros, tá? Esse carro é de 42.900, Bortoni. Vou fazer ele 38.900 e dois anos de garantia. Olha isso, gente. 38.900, dois anos de garantia pra você. Carro novíssimo. Vem pra cá também que tem uma Fiorino pra você trabalhar. Isso mesmo. Uma oportunidade aí, ó. Fiorino, carro, excelente carro pra trabalho. Esse carro 2020, tá? De 75.900, pra você receber do carro, 71.900, também dois anos de garantia, Bortoni. Ó, dois anos de garantia. Vem aproveitar aqui na Company Car. Vamos com mais uma oferta, o Onix. Isso mesmo. Esse é o Onix Plus LTZ, tá? Turbo, muito econômico, tá? Esse carro 2022, de 87.900, pra você receber do carro. Anota aí, ó, 84.900, também os dois anos de garantia. Olha isso, que descontar. Fácil, dois anos de garantia, é Company Car. Tá no primeiro piso aqui do seu shopping do avião. E agora, uma máquina, hein? É isso mesmo. Excelente custo-benefício. Honda City 2013, tá, pessoal? Esse carro de 52.900, pra você receber do carro aí, ó. 49.900, também os dois anos de garantia, Bortoni. Olha isso. Isso, vem pra cá, mais oferta. Isso mesmo. Agora é uma linda T-Cross, tá? 2022, painel digital, carro top, tá? Esse carro, vou dizer pra vocês, de 108.900, anotem 105.900 e os dois anos de garantia. Olha isso. E agora, pra gente fechar aqui, vou mostrar um carro muito sensacional, Kia Sportage. Bortoni, linda Sportage. Ela é 2015, esse carro está apenas 60.000 quilômetros rodado, tá? Esse carro, pra você receber do carro aí, ó, de 81.900, vou fazer pra você receber do carro 78.900 e também os dois anos de garantia. Olha isso, 3.000 reais de desconto, dois anos de garantia. Então, quer fazer um bom negócio, comprar seu carro com as melhores condições, vem falar com o Léo aqui. Vem pra Companicar. Vem, vem, vem. Vem, vem.